E na escuridão da noite eu vejo maldade, só os parceiros de fé vivendo na lealdade Apresento pra vocês os caçadores de lenda Estou saindo agora de casa, caçadores de lenda Só os guerreiros, o sol se põe Há uma história no meio da mata Num lugar escondido, abandonado dentro de uma casa Há uma vida, após a morte Pra quem se foi, pra quem ficou Eu vi um burro, passando bem rápido Sinto algo parado E aqui dentro, não quero permanecer Eu sinto medo, sinto vontade de correr Eu vejo o fim Eu sou o Léo Eu sou muito mais bonito, você é louco Eu acho que não, eu que sou muito mais bonito que você Eu achei que o Tiago fosse Eu sempre eu quero ver quem para Disse pras amigas que eu sou mala Elegante sem ter traje de gala Se as amigas tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não quero nem sumacete É que eu sou porra louca Joga roxa nessa piscina Santo com placa, chamando o clima Ela gosta de adenalina Trapo em mim Joga roxa nessa piscina Quem souber, canta aí de casa, hein? Então vai Ó o que eu trouxe pra você Dance bar MD Então vem satisfazer, ó Você topa Fala gata qual vai ser Hoje tem pra escolher O Léozinho e o Cauê, ó Você joga Vai Hoje vai sumir Você solta Só não vai se acostumar Sempre tem pipa na arrasta Quem não cantou, canta agora geral É que eu sou porra louca Deu pra lá, nós tá Santo com placa, chamando o clima Ela gosta de adenalina Trapo em mim nessa língua Assim, né? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Passadores de lenda Tá na casa E o Cauê também Vai Ah Ainda que eu apresenta Léo, né? Ainda que eu apresenta do Léo Aí eu dancei, eu dancei bem, né? Pô, agora nós desenrolou, né? Agora deu pra pular Deu pra... Eu subi correndo Falei, quero ficar aqui em cima também É tudo nosso O Alguém tá ficando louco lá embaixo Como é que tá lá? Tá legal? Tá legal, hein? Mano, eu vou ter que chamar alguém que não dirige pra nós apostar um racha lá Por que eu chamasse o Cris Leão? Pega um carro, ele pega outro Já pensou? Não, vai ser boa? Não, vai dar merda Óbvio que vai dar merda Chegou o grande momento Chegou o grande momento Agora é o seguinte Sabe aquela Ó, eu narro Arrancada Há mais de 17 anos E eu queria ver Sabe aquelas fotos do UFC E sabe Como é que é Eu quero ver agora vocês dois aí Como é que vai ser Aquelas fotos assim do UFC e tal E os dois se enfrentando Ele rasgou mesmo E aí Vai ficar por isso mesmo? Eu não vou arrasar a bunda dele é cara Não me deixou não Pode? Tá louco? Isso aqui motiva mais ainda a ganhar dele Quantas chances Quantas puxadas é? Três Tem que ter uma nega, né? Então é duas e uma nega Isso? É, é São três puxadas e uma nega Três Vamos ó, primeiro ó Sai daí já Vou mostrar primeiramente Eu vou falar sobre o meu carro Esse aqui é um Porsche Carreira S 2021 Certo? É... O que é isso aqui? O que é isso? Isso Esse aqui é um Porsche Carreira 2021 S Esse é um S, certo? O do Léo ali não é um S Ele já é Stage 2 É... É um carro turbo Um carro muito forte Um carro que tem tudo pra ganhar É... Ele é a tração traseira só A gente nunca fez esse racha A gente comprou esse carro faz um mês Cês tá ligado? Então a gente nunca fez esse racha Vai acontecer agora mesmo Tem uma distância mais ou menos aí 200 metros Uma distância boa Vou armar o Lounge contra o Léo Então vou deixar o meu carro Car eletrônica Dominar o bagulho E seja o que Deus quiser, mano Eu sei que o Léo gastou 50 mil no carro dele Pra ficar melhor que o meu Não sei se ele conseguiu A gente vai testar agora Meu carro é uma cor laranja Lava-orige Uma cor bem top E agora Apresenta o seu carro, Léo Esse carro que você chama de Porsche Aqui Rapaziada O meu carro É uma Porsche 992 Carreira Diferente do meu amigo Renato Garcia Que tem uma carreira A.S. Rico, milionário Gente Pra tentar pegar o Renato Garcia Nesse racha Nesse racha Eu deixei meu carro Minha Porsche Estágio 2 E coloquei Dom Pipe Filtro esportivo E seja o que Deus quiser Também vou armar o meu Lounge contra O Boquinha vai com o seu O Roma vai comigo Demorou? Não, porque o Roma O Roma é magrinho E o Boquinha é mais pesado Não Não, brincadeira Você vai comigo mesmo? Você vai comigo? Por que você vai comigo? O Renato O Renato voltou atrás Quando tu falou do Boquinha, né? Não, não Vai sozinho Pra valer E agora Se você falar Thiago Tá bom, Thiago Se eu falar que ganhou Ganhou Se eu falar que perdeu Perdeu Quem vai dar largada aqui? O Gui O Gui vai dar largada E quem vai ser Tu vai dar largada? Faz o microfone aqui Porque se tiver mais uma chance Pro Renato Garcia Não vai valer Sério Bom, já pode entrar no carro Já acelerou Bora Agora, a galera tá vendo Vamos lá então Rapaziada, o seguinte Chegou aí A grande hora Do Racha Entre Renato Garcia E o Léo da Hormes E você tá acompanhando Tudo ao invasso Aqui nessa Super Live E não deixa de apontar O seu telefone Para o QR Code E também adquirir Um título de capitalização E daqui a pouco Temos uns sorteios A partir de agora O Racha E vamos para o Racha Agora então Foch 911 Carreira Azul De Léo Na pista da esquerda Renato Garcia Opa O Renato Saiu na frente Aí Vamos ver aí Se ele queimou Como é que vai ser agora O diretor Estamos vendo aí De que maneira Vai ser Procedido agora E como eu falo na arrancada É o novo recorde Novo recorde Novo recorde para Renato Garcia Aqui em Balneiro Camburu Agora tem a segunda E eu narrei E eu narrei como narro na arrancada mesmo É o seguinte Vitória fácil Vem tranquilo Léo Muita potência Só vem irmão Tem a segunda Vamos para a segunda Léo Seguinte Perdeu a primeira Léo Perdeu a primeira E agora Agora Eu vou colocar Tudo que tem no meu carro Vou até apertar o botão do nitro Aqui Até o botão do nitro Nunca usou Ô Jackson Será que não é excesso de peso Nesse carro não Eu acho que é Por isso que ele está pedido Para o lado direito Léo Mano Tomara que eu ganhe Essa aqui Senão já era Seguinte Senhoras e senhores Segunda bateria Segunda puxada A partida agora Renato Garcia E Léo Vamos para o tiratema Vamos lá Está valendo Mais uma vez Renato sai da frente agora De olho lá em cima Vem o Renato 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 Garcia É o nome dele Mais uma vitória Em cima do Léo O Renato Garcia Quebra com tudo Ao vivo Aqui em Balneário Espetacular O Renato Garcia Aprontando o Speedo Em Music Park Renato Narrei como se fosse A final do Brasileiro De uma arrancada Mais um coro Para a conta Vem quente Que eu estou fervendo Será que precisa Da nega agora? Ah não Tem que ser mais uma Vai ele vai falar Alguma coisa Porque a dele está estragado Fica vendo É sempre a mesma desculpa Vamos ver o que o Léo Vai falar então Porque por mim Por mim De três Perdeu duas Mas O que tu vai falar Do teu carro? Nada Eu acho que está patinando Na hora de sair Aí está cortando Não sei Seu patinou? Patinando? Seu patinou Vamos de novo Eu desliguei um Mas eu desliguei Só um agora Porque está cortando o giro É tudo ao vivo Aqui meu amigo Vamos para o seguinte Renato Ele falou Que está patinando E aí? Está patinando O teu não está patinando É o Roma Que está te dando sorte? Está dando sorte demais As duas Agora vai na terceira O celular do Roma caiu aqui Ele foi procurar Eu fiquei meio perdido Que isso? Seguinte Léo Vai em busca Da sua primeira vitória Thiago E aí? E aí? O pneu que está patinando Mano Dá para ganhar O Thiago É o técnico do Léo Sou o técnico do Léo E o diretor? Estou com seis dois Mas Léo Dá para ganhar Vai moleque Seguinte É a chance do Léo agora Léo e Renato Garcia Vamos para a última puxada Vamos ver o que vai acontecer E vamos lá ver Renato Garcia Mais uma Renato Garcia É o novo recorde Renato Garcia De três Ganha três Ele leva a melhor Ao vivasso Para vocês Vamos fazer o seguinte Meu filho Infelizmente Eu acabei de saber Pela direção Que vai ter que ter Mais uma puxada Porque a direção pediu A live está bombando A galera está comentando Tem que Mais uma puxadinha Só para dar aquela Aquela adrenalina Está ligado? Você já ganhou Mas tem que dar uma honra Para o moleque Mais uma O seguinte Ele rasgou minha camiseta Tenho que dar maior chance Para ele E tu ganhou três Ganhei três Vamos embora Vou dar aquecida No pneu ali E bora Vamos fazer o seguinte Estão pedindo também Se você faz Zerinho de porte Então vou tentar Estava escorregando a frente Eu posso tentar Vou tentar ali na frente Então tá Então antes dessa Ó Vem cá Leão Vem cá O Boquinho Ó Será que é o Roma Que está dando sorte Para você? Vamos inverter Boquinha Está dentro do meu carro Mó peso Ou é azar do Boquinho O Roma Está dando sorte O Roma está dando certo O carro do Renato É muito forte Não É É um carreira S Carreira S Vamos jogar no papel Mas é Tá legal Dentro do carro Uma adrenalina nervosa Vamos fazer o seguinte O Roma vai com você Na próxima Vamos ver se você dá sorte Vamos Agora Nós vamos ver O Roma Salma aí Vamos ver o Zerinho do Renato Olha lá Olha o Zerinho do Renato Vamos ver se o Renato Consegui O Renato O Renato Está tentando fazer o Zerinho Nós estamos ao vivo Aqui Olha ele fazendo Drift de Porsche Porsche Um milhão e duzentos reais Que isso Olha o Léo O Léo O Léo tentou fazer Aqui o Zerinho Vamos ver aí Vamos lá então E Aí o Renato Garcia Fazendo trezentos e sessenta Com a sua parte Carreira S Renato Garcia Renato Garcia Tentando fazer A brincadeira Com sua porte Carreira S De um milhão e duzentos mil Faz o primeiro Trezentos e sessenta Com ela Tiaguinho Isso aqui está inesquecível Eu não achei que isso ia acontecer Meu Deus Que isso Eu não sei se eu cuido o Léo Ou ele Eu também não sei Eu não sei Eu estou perdido agora Aí ele se fala Ai, 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 ai Segurou 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 no braço Moleque Renato Garcia Ele segura no braço Ele segura no braço Incrivelmente Quase Ela sai de lado Agora Eu falei o seguinte Para a live ali O primeiro trezentos e sessenta Capote Carreira S Saiu Saiu, foi Mas é bem difícil Controlar ela Descapa bastante a frente Mas bora Só bora Mais uma Tira a teima A última E depois churrasquinho É, eu vou dar essa chance Para o Léo E bora Vamos lá então, Léo Vamos para a puxada Valendo Vamos lá para a puxada Então é o seguinte Galera em casa O Renato ganhou Três Vezes Três Vezes O Léo perdeu Três Vezes Agora Tiaguinho Vem cá Tiaguinho Quem leva essa Rapaz, eu acho que o Léo Agora ele ficou tipo Inspirado, tá ligado Recebeu mais uma chance Eu acho que tem tudo Para ele ganhar Se ele acertar essa arrancada Ele ganha Vamos deixar ele passar aqui então Vai lá Vem para trás Vem para trás Vem para trás Porque agora a gente vai ver Então, olha de frente Esses carros, mano Segura aqui para mim Gui, segura aí Olha a belezura De frente desses carros O Léo Abana aí, Léo Léo e Roma O Léo E o Renato Sem camisa Ou melhor Metade da camisa O Léo rasgou a camisa dele O Léo já perdeu Três vezes O Léo está indignado Mesmo com a camisa rasgada Vai dar um sapeco De novo, né Renato Mais um, mais um Pacota Vem, Fran Então, o seguinte Vamos com esses dois carros aqui Porque eu vou trazer uma novidade Para vocês daqui a pouquinho Senhoras e senhores Com o Guilherme Espetacular Renato Garcia ganha, hein Queimou O Léo tentou jogar o carro na frente do carro do Renato Para ele não ganhar Foi claro O que que deu? Forte seu carro, hein Misericórdia Mais um sapeco, Léo Mas não dá nada, né Não O bagulho foi Rasgou a minha camiseta À toa Passou vergonha Mais uma pra conta Não adianta Eu duvido um cara da casa Ter um carro mais forte que o meu Não tem como ganhar igual você, não Muito dinheiro que ele tem É difícil acompanhar Juro lembro do começo Mano, nem parece que isso é real Parece até que eu sou no fim, né Mas eu já vi tudo acontecer Mas eu já falei que eu sou gigante Brilho mais do que seu diamante Peso no trap igual a elefante Fiz o passagem virar Mustang Faz de tudo pela minha gang Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrendo por hoje Juro lembro do começo Mano, nem parece que isso é real Aí é só hora que vocês entram no clipe, irmão Puta que Ah Ok Só que veio de lá Sabido o que eu passei Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrida por hoje Juro lembro do começo Mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido por hoje Juro lembro do começo Mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido por hoje tá ligado sangue faz de tudo pela minha gangue